O Estado intensifica policiamento nas áreas mais críticas e índice de homicídios cai no Rio Grande do Sul. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiando com o governador já está no ar. Bom dia, governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Governador, no primeiro trimestre deste ano, os homicídios caíram 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na sua opinião, o que contribuiu para essa queda? Caiu, isso já é um bom sinal, mas ainda é pouco, na minha opinião. E nós temos que compreender, para que não se crie uma ilusão, é que os trabalhos na segurança pública são sérios, eles têm sempre efeitos a médio e longo prazo. Porque não adianta, por exemplo, você fazer cair a criminalidade aqui na capital e ela aumentar no interior. Ou ao contrário, diminuir no interior e aumentar na capital. E o trabalho que os nossos órgãos de segurança estão fazendo é um trabalho em todo o território, tem influência em todo o território. Os homicídios começaram a cair, as extorsões também, os estelionatos também começaram a cair. E isso é decorrência de contratação de policiais, de novas técnicas de investigação, das ações nos territórios de paz. Mas o mais importante que ocorreu nesse período, e eu quero chamar a atenção da população para esse dado, é o índice de solução dos homicídios. Quando nós chegamos no governo, o índice de solução dos homicídios era 30%. Agora é 70%. Mais do que dobrou, né, governador? Mais do que dobrou. O trabalho da polícia e da brigada militar estão se aprimorando, os resultados são visíveis e os índices vão tender a cair. Nós temos um aumento de violência e de criminalidade em todo o país. Isso é um fenômeno novo no país, que os órgãos de segurança e os governos estão enfrentando. Então a gente tem que ter muita energia, muita ação, dar um bom armamento, um bom treinamento para a polícia, a polícia respeitar a lei e a brigada militar, agir dentro da lei, e isso está sendo feito, e ter muita efetividade na investigação e no dar resposta. Porque acabar com a sensação de impunidade, e aí nós temos que contar com o Poder Judiciário, é muito importante para que a criminalidade seja contida. Agora o senhor comprou mais viaturas e contratou mais policiais. Só na capital são 537 novos policiais nas ruas. Qual é a política de valorização desses profissionais? Bem, nós tivemos, para que vocês tenham uma ideia, só em relação à brigada militar, aos soldados da brigada militar, o nosso governo deu uma correção salarial em quatro anos de 107%. Isso é inédito na história do Estado. Começamos a tratar melhor os quadros da polícia civil, da brigada militar, dos oficiais. Nós recuperamos, na verdade, perdas salariais brutais que foram processadas no governo anterior. Estamos dando aumentos reais. É claro que ainda não é o ideal, mas há um profundo reconhecimento da polícia civil e da brigada militar que o tratamento mudou. E isso agregado à compra de viaturas, compra de armamento, compra de coletes, mudança nas técnicas de investigação da polícia, essas grandes operações que a polícia civil faz, por exemplo, e o resultado dos inquéritos, apontando os culpados, com índice de resolução, repito, de 70% dos homicídios, está tendo um impacto altamente positivo. E o mais importante também são os territórios da paz, que têm um conjunto de ações preventivas, voltadas para as mulheres, para a juventude, que estão tendo um efeito extraordinário. Ali, os índices de homicídio chegaram a cair em torno de 50% em alguns deles. O microcrédito está ganhando um novo impulso nos territórios da paz. O que eu gostaria de lhe perguntar é o seguinte, de que maneira ele contribui para dar uma vida mais digna e cidadã para quem mora nesses locais? É que o território da paz, ele conjuga uma ação policial de alto nível, uma presença permanente da Brigada Militar, um aparato organizado, a Patrulha Maria da Penha, que é para proteger e atacar a violência contra a mulher, que hoje é um exemplo nacional, é considerado um exemplo nacional, e também ações sociais. E uma delas é o microcrédito chegar lá, visualizar os pequenos negócios, estimular os jovens para ter a sua própria atividade profissional, colocar a sua pequena loja, a sua lancheria, o seu restaurante, e oferecer um crédito barato para as pessoas poderem se instalar. Às vezes a capacidade empreendedora da nossa juventude fica no vazio, porque eles não têm 10 mil reais, 5 mil reais para montar um negócio. O microcrédito chega lá e oferece esse crédito barato, sem fiador, apenas confiando na capacidade empreendedora dos nossos jovens, mulheres e trabalhadores dessas regiões que querem trabalhar para manter a sua família e ter uma vida digna. Certo. Governador, a sua administração decidiu enfrentar um grande problema na área da segurança pública, que é o presídio central, conhecido como o Carandiru Gaúcho. Qual a estratégia que está sendo colocada em prática para desafogar o presídio? A nossa estratégia é gerar 4.530 vagas para desocupar o presídio central. Talvez não dê para desocupar dentro do nosso governo, mas vai estar encaminhada a desocupação. Porque nós temos uma série de presídios que estão sendo construídos, estamos construindo outros também, estamos já iniciando as tratativas legais para a construção de outros presídios, para nós chegarmos no ano que vem, no fim do nosso governo, e dizer, olha, a situação do presídio central está encaminhada. A minha ideia inicial era desocupá-lo dentro do governo, mas as dificuldades que nós temos para colocar obras em andamento, para licitar em função, eu diria, de um excesso de controles que tem, excesso de controles não é excesso de controles contra erros, que isso aí tem que ocorrer, mas excesso de controles para poder colocar as obras em andamento. Elas estão um pouco atrasadas. Isso é que está emperrando toda a situação. Isso prejudica, não é falta de recursos e nem falta de iniciativa. Mas nós temos tido uma colaboração, sim, do Ministério Público e da Justiça para colocar essas obras em andamento ainda este ano, e nós temos uma boa perspectiva de desocupação do presídio central. Já uma destinação definida para aquele prédio? Não, aí nós vamos fazer uma conversa com a comunidade lá da região e também dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com todas as representações da sociedade, porque aquela zona lá é uma zona extremamente importante e que vai ser duplamente valorizada, porque alguma coisa vai substituir o presídio central e ele vai sair de lá e certamente nós teremos uma espécie de boom imobiliário na região. Então nós temos que trabalhar com muito cuidado, com muita cautela, para que a saída do presídio seja um aproveitamento para toda a sociedade e não somente para investimentos de natureza imobiliária. Muito obrigado, governador Tarso Genro, pela sua participação. O programa Martiano com o governador volta na próxima semana. Muito obrigado. Até lá.